Essa é pra dançar, agarradinho. É mais uma variação musical com a Marianete. E tome short, e tome short, e tome short. Eu já nem sei o que faço sem os seus abraços. Quero sentir o seu perfume. Como eu vou dormir sem você aqui. Pra me chamar de meu amor. A felicidade pra mim já tem no mim. E ela é você. Eu quero sentir o calor dos seus lábios. E no frio te aquecer. Não diga não. Eu quero você de volta. Não diga não. Eu vou bater na sua porta. Te beijar e lhe chamar de meu amor. Te beijar e lhe chamar de meu amor. Vai. Dançando, 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 dançando. É mais uma variação musical com a Marianete. E as áreas tocando tudo. Eu já nem sei o que faço sem os seus abraços. Quero sentir o seu perfume. Como eu vou dormir sem você aqui. Pra me chamar de meu amor. A felicidade pra mim já tem no mim. E ela é você. Eu quero sentir o sabor dos seus lábios. E no frio te aquecer. Não diga não. Eu quero você de volta. Não diga não. Eu vou bater na sua porta. Te beijar e lhe chamar de meu amor. 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 Vem. Dançando, 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 dançando. Desce pra dançar que arradinho. Rizarias tocando tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.